O que tá fazendo aí? Ah, tô cortando legumes. Tô cortando legumes. Não! Tá gastando energia e tempo. Você acha bonitinho cozinhar, né? Que nem a mamãe na cozinha. Só que as mães não encaram o restaurante lotado, cheio de pedidos, com pratos dos mais variados e que precisam chegar à mesa do cliente exatamente ao mesmo tempo, quentes e perfeitos. Cada segundo conta e você não é a mamãe. O que é isso aí? Mantenha seu fogão sem bagunça. Quando chegarem os pedidos, o que acontece? A bagunça só atrasa. A comida não sai, os pedidos se acumulam. É um desastre. Eu vou ajudar você a lembrar disso. Deixe o fogão sem bagunça ou eu te dou uma surra! Ah, olha as mangas. Parece que vomitou. Mantenha as mãos coladas ao corpo. Assim, olha aqui. Sempre volte a esta posição. Somos ágeis, trabalhamos com facas afiadas, então cola os braços junto ao corpo. Assim não se corta nem se queima e suas mangas ficam limpas. A marca de um chefe é aventar o sujo e mangas limpas. Eu conheço o estilo do Gusteau. Em cada prato do chefe Gusteau, sempre tem alguma coisa inesperada. Eu te mostro. Decorei todas as receitas dele. Sempre fazer uma coisa inesperada. Não, faz o que está na receita. Mas você acabou de dizer... Não, 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 não. Coisa inesperada é com ele. Nós temos que fazer o que está na receita. Como sabe quando o pão está bom sem provar? Não é a aparência, nem o cheiro, mas é o som da casca. Escuta. Ah, que sinfonia crocante. Só pão de qualidade faz um barulhinho assim. Os melhores ingredientes são os da primeira entrega do dia. Para pegar essa, só tem duas maneiras. Produza ou suborne o produtor. O melhor restaurante pode escolher. Todo mundo pensa que gastronomia é esnobe. Por isso é que tem muita gente esnobe. Mas nem tanto. O Lalo, olha, fugiu de casa aos 12 anos. Foi contratado por um circo como acrobata. E depois foi despedido por paquerar a filha do dono. O Horst já foi preso. Por quê? Ninguém aqui sabe. Conta uma história diferente cada vez que alguém pergunta. Eu dei um desfalque numa grande empresa. Roubei o segundo maior banco da França usando só uma caneta esferográfica. Fiz um buraco na camada de ozônio sobre Avignon. Matei um homem com este polegar. Nunca jogue cartas com Pompidou. Ele já foi expulso de Las Vegas e de Monte Carlo. Lá a Rússia fornecia armas para resistência. Que resistência? Ele não diz. Acho até que foram derrotados. Viu só? Somos artistas. Piratas. Nós somos mágicos cozinheiros, né? Nós? Nós. É um dos nossos agora, Ui. Ui, obrigado por todos esses conselhos sobre culinária. Eu que agradeço. Por quê? Por aceitar.